Tô roubado aqui na neve, mano Nossa Mano, já que os caras abandonam aqui os mandraki, tio Na neve mesmo Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão Marcha Salve, rapaziada Boa pra noite, aqui na voz E morou a família iniciando mais um pra vocês aqui GTA 5 Mods Tá chegando no Tico Bilão agora? Já desce e deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram de quando você é na tela, fechou? Debaixo do podcast, mas eu sou do Tico Bilão Já que eu não vou assistir esse vídeo aí, certo, rapaziada? Que eu vou deixar um salve pra você, fechou? Vou deixar um salve aqui já pra Dulce, certo, mano? Pro Enzo, pro José Fernando, fechou? Também comenta todos os vídeos Mano, pro Daniel, pro Thiago de Bonito Pernambuco Pro Enzo E pra toda rapaziada que acompanha o canal do Tico Bilão E aquele abração pra Dulce, fechou? Então, meus parceiros Tá ligado, meus frutas Recebeu o salvo? Ou quer receber com o menor distante desse vídeo aí Que eu vou comentar pra você, certo? Ou se não, deixa só seu nome que eu vou deixar um salve pra você, fechou? E é o seguinte, rapaziada, meus parceiros Eu tenho um jogo de motos aí pra celular, certo, rapaziada? Mano, o vídeo vai aparecer aí pra vocês verem como é que tá Baixa lá o nome do jogo, é menor do grau na Play Store Rapaziada, meus parceiros Esse aqui é o jogo do Tico Bilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada Tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser Que tem, certo? Todas as motos que a gente já usou no vídeo real Família Entrando aqui é muito fácil Você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui Pum, pega a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada É só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó Controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira Tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora Marcha Chegando aqui, meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau Certo, minha família? Vai dar um enter Vai entrar aqui Já vai ter que menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo, rapaziada? Que vai estar ajudando bastante Daquele na cinco estrelas Virou aí, família? Então é macho e boi Vamos que vamos, meus parceiros Seguinte, rapaziada Meus parceiros Cachorros loucos Da canela fina É o seguinte, rapaziada Tamo aqui com essa motona Aqui, essa pantesca Certo, meus trutas Porque é o seguinte, rapaziada Tava diretamente aqui Da fazenda do Brunão E acabou de receber uma ligação, rapaziada Que os caras encontram Uma carga de motos roubada, família E não foi aqui no Mano, não foi aqui no Brasa, não Foi na neve, rapaziada Lá pro lado do Chile Certo? E, mano Eu vou fazer minha mala Vou pegar minha mala Que tá aqui dentro da casa E a gente vai pegar essa moto Vamos descer Eu vou pegar o jato sozinho Pilotando E vou meter Ó o quartinho meu aqui, rapaziada Se liga, todo dia acorda aqui, ó Bom dia, mundo Bom dia com Jesus Tá ligado, meus parceiros? Então, mano Deixa eu já, mano Já tomei um banho Já hoje, rapaziada A casa aqui A fazenda do Brunão aqui, mano É daquele jeito, rapaziada É topzinho, né, meus parceiros? Ó o outro quarto aí, ó Tá ligado? Eu já fico naquele quarto ali Que eu sou, mano O que eu fizeram um das missões, né, meus parceiros? Tomou outro banheiro aí, rapaziada Entra aqui, meus parceiros Ó Água quente, viu, minha família? Só não tem porta Mói o banheiro tudo Certo, meus parceiros? Então vamos sair fora aqui, mano Mano, eu me perco nessa casa, rapaziada Essa casa tem que reformar logo, viu, minha família? Vamos pegar a moto E vamos meter marcha, rapaziada Pra gente ir nessa missão aí Certo, meus parceiros? Então se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo, certo, meu parceiro? Aqui você vai encontrar vídeos de vida real Certo? De, mano De tudo, rapaziada De jogo pra celular Que é o meu jogo que eu tenho aí Também traçam bastantes vídeos Então acompanha com nós Vem com nós Que o bagulho vai ser louco Certo? Então vamos que vamos Vamos montar aqui na motoca Aqui, meu parceiro? Toma Receba seu doce Toma, moleque Toma Aeta bagaceira Já comecei foi caindo Olha, ainda bem que eu caí na areia, rapaziada Senão eu ia me ralar todo, rapaz Eu ia Mano Eu ia, velho Ia me bagaçar, viu? Vamos meter marcha pro aeroporto, rapaziada Lá na cidade Pegar o jatinho do Brunão Que já tá lá nos esperando E vamos viajar pra neve, meus parceiros Então Vocês vão vir comigo nessa aventura hoje Certo, meus parceiros? E é marcha, meu tuto Aqui nós vamos ter que ir devagar, né, parceiro? Pra não cair com essa moto, né? Você tá doido Essa moto aqui é zique, hein, rapaziada A bicha anda, meus parceiros Ô, 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 ô Olha, rapaz Tem que ter o dedo bom no freio, rapaziada Sim, não, meu parceiro Toma, vambora Você tá doido, Tico Vilão Agora a bicha acelerou, rapaziada Toma Eu quero ver tu pegar Eu quero ver tu pegar O menor na fuga Eu quero ver tu alcançar o Tico Na Avenida da Aricandula Você viu o bucho Passei de repente Já bateu no radinho Não foi sentido atirar dentes Quero ver tu pegar O menor na fuga Eu quero ver tu alcançar Na Avenida da Aricandula Você viu o bucho Passei de repente Tá batendo no radinho Foi sentido atirar dentes Toma, moleque O menor anda, viu, rapaziada Toma, meu parceiro Toma Toma, fiote Você tá doido Rapaz, família E como é que eu fiquei sem gasolina, meus parceiros Mano Vamos abastecer essa moto, meus frutos Você tá doido Eu vim empurrando a moto, rapaziada Desde lá na hora que eu vim descendo no pau lá A milhão Ela acabou a gasolina Aí quando chegando ali perto É só pra eu ter que ela andou, meus parceiros Vamos colocar aqui a gasolina Coloca a vintão Que a gente vai parar no aeroporto Coloquei já Vamos embora seguir pro aeroporto aí, meus parceiros Você tá doido, motorista Você tá doido, tipo vilão Vai divulgar com essa moto, irmão Olha o bagulho, rapaziada Você tá doido Essa moto é boa demais Pra acelerar, rapaziada Olha o cordela Ó Você aperta o botão, ó Ó Sai até fogo, rapaziada Você tá doido, meu parceiro Tá doido Você fica apertando o botão Dá atenção, rapaziada Cuspideira de fogo Tá doido, rapaz Ó Calma aí Calma aí Melodia, melodia, melodia Melodia, melodia Tá doido, rapaz Vamos descer aqui, ó Você tá doido, minha família Toma Ave Maria Abre aí pra nós Não pode abrir, não Nós passamos pelo lado, parceiro Porque nós Nós tá com o Brunão, Jão Nós tá com o Brunão, Xará Vambora, meus truta Toma Já vira aqui agora Toma, parceiro Vamos lá pro outro lado agora, rapaziada Vambora, meus parceiros Toma Ah, moleque doido Oh 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 Oh, oh Toma Chama, menino Chegamos aqui, rapaziada Vamos parar a motoca de quebrada Dá atenção no foguete Eu quero ver tu pegar Agora, rapaziada O bagulho é no jato, meus parceiros Vamos partir pra essa neve aí Certo? Deixa eu entrar aqui Já vou filmar tudo pra vocês, rapaziada O pai havia aviator Viu, rapaziada Aviator Certo? Formado Iron Man Toma Aqui a gente já ligou tudo Certo, rapaziada Agora a gente vai dar Até a pista Certo, meus parceiros Tá ligado? O avião tem que pegar 180, rapaziada Pra decolar Tá ligado, meus parceiros Então a gente Aqui a gente tá na metade da pista A gente vai voltar de ré Certo, meus truta Segura Aqui quando nós pegar Botar o bichão pra voar Fio Ó o bagulho Cê tá doido Tico vilão Ó Bicho voltando de ré Ó, 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 ó Segura, segura Agora, hein, meus parceiros Vambora 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 Vamos botar o bichão pra subir Rapaziada Vambora, vambora Deixa eu acelerar Calma Vambora, meus parceiros Aqui é fácil, parceiro Aqui o Tico vilão tem as manhas, meu truta Vambora Vambora Toma Aqui já subiu, parceiro É só um piloto só que precisa no bagulho, tio Tá ligado Vambora Vambora Vambora, meu truta Ó Cê tá doido, Tico vilão Aqui agora, rapaziada É só a gente meter mais Certo, rapaziada Agora vai ser uma longa viagem, meus parceiros Vambora 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 Ó A turbulência Ó Ó Tá balançando, rapaziada Um avião, meus parceiros Ó, ó Vambora Vambora pra cá Vamos em cima do mar, rapaziada Vamos subir já Mais um voo Que não vai passar por ali Pela cidade, meus parceiros Então A gente tem que tá alto, meus truta Vambora Cê tá doido, rapaz Cê tá doido Comenta aí, rapaziada Se vocês já andaram de avião, meus parceiros Ó o bagulho, meus truta Cê tá doido, fiote Ó Dá pra ter trazido seis pessoas comigo Ó o bagulho da turbulência Vou querer dar uma balançada Vambora, meus parceiros Vambora, rapaziada Meter marcha aí, certo? Então, minha família Quando a gente estiver chegando lá Eu volto o dedão pra vocês Pra não meter Marcha Certo? Vambora Rapaziada Meus parceiros Avistei a cidade da neve Meus truta, certo? Agora eu falo que a gente tinha que Pousar em outra fazenda dele Aqui, rapaziada O problema tá É pousar esse avião Viu, meus parceiros Quando é um helicóptero A gente consegue É naquela fazenda ali Que eu tenho que pousar Tá ligado? Poxa Desligou a turbina? Meu Deus do céu Vamos fazer uma curva aqui, rapaziada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai pousar aqui mesmo Vai pousar aqui mesmo Ai, ai, ai Vai cair de bico De bico não, de bico não Nossa senhora Ai, meu Deus do céu, rapaziada Vai explodir o avião, família Nossa Nossa Pousamos aqui na neve, rapaziada De um jeito Mas não deu um jeito, rapaz Você tá doido, meu parceiro Não era pra ter mandado Pra cá de neve, não, família Você é doido, mano Aqui tem, rapaziada Hum Mano, eu vou tentar subir esse jato aqui Não vai tentar ir até lá, velho De jato Mano O bagulho aqui tem as turbulências neuróticas Minhas famílias Você tá doido, meus parceiros Vamos tentar ir andando na pista Com o jato, família Se ele desatela daqui, né Pera, pera 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 Ele vai dar uma rampada aqui, ó Ai, ai, ai Vai pegar asas Vai pegar asas Nossa, quase Vambora, minha família Vamos devagar Certo? Ai, padeu Tirou um raspão Aqui, passou Aí joga pra cá Agora Ai, vai pegar Vai pegar Vai pegar Ai, 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 ai Tem uma rodinha de helicóptero, rapaz Helicóptero é demorar mais, família Mas nós ia chegar no bagulho E eu ia conseguir pousar na fazenda, meus parceiros Agora tá eu aqui Não sei nem onde que eu tô Na neve Ui, ui, meu Deus do céu Ui, 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 ui Mano, é melhor deixar esse bicho aí pra cá, né, rapaziada Vamos correr na tela, rapaziada Pegar essa mini mota aí, mano Pra gente meter mais, rapaziada Meu Deus do céu, viu, meus parceiros Pelo amor de Deus, viu, rapaziada, mano Que boqueta que eu ia entrar, viu, rapaziada Já falta chegar aqui Eu tô morrendo de frio Fio do, fio do céu Rapaziada, fazer o seguinte, meus parceiros Eu vou lá buscar essa motinha, certo? Quando eu estiver com ela, eu vou te dar pra vocês Olha que eu tô morrendo de frio, rapaziada Ui, 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 ui Que frio tá Peguei, rapaziada A motinha, meus parceiros Vambora, vambora, mano Vamos lá ver se nós achar essa carga mesmo Certo? Nós vamos encontrar o bagulho na neve Vendo que o bagulho tá frio Você tá doido, bicho Olha o jato aí, mano Olha o jato aí, rapaziada Você tá doido Vamos passar por aqui, ó Você é doido, rapaziada O bagulho é um trampo, hein, rapaziada Que trampão, viu, meus parceiros Vambora Ó A mini motinha anda, viu, família Você tá doido, meus parceiros Mano, onde que será que tá esse, mano Essa carga de moto Ai, meu Deus Ai Já não bastava isso, né, rapaziada Tomar um rola na neve ainda, meus parceiros Um frio desse, meus trutas Vambora, vambora, vambora Vambora Ai, ai, ai Segura, segura, segura Boa, ticão Boa, boa, boa Rapaziada, onde que será que tá essa carga, mano Oxi Oi, rapaziada Acabamos de encontrar a carga de moto roubada aqui na neve, mano Nossa Mano, será que os caras abandonam aqui os mandraki, tio? Na neve mesmo, rapaziada Olha o bagulho aí, velho Cê é louco Me dá a chama aqui, mano Como que nós vamos levar isso aí pro Brasil, mano Cê tá doido, rapaziada Eu vou fazer o seguinte, mano Me encontrando Eu vou deixar esse videozão por aqui Se você gostou, não esquece de deixar o like Deixar um comentário Tamo junto Até a próxima Falou, valeu e fui, família Comenta como nós levamos essas modas pro Brasil Se você gostou Comenta como nós levamos essas modas pro Brasil Comenta como nós levamos esse videozão por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí